Bom dia, eu estou falando sobre nossa invasão nas terras e o branco está invasão na nossa terra, e está ameaçando o mote aí, e todo o povo de Paracaná, aí, com você, governo do estado, governo de federal, o chefe maior, pode ajudar a gente aí, o meu grupo Paracaná, aqui do Pará. E tudo que o pessoal que ele fala, e está ameaçando o mote, todo o meu povo, tá? Eu queria autoridade e governo, o federal, que podia fazer uma coisa com o nosso povo aí, tá? Aí eu preciso de você aí, ajudar o meu povo, porque eu gravei o vídeo para você vir, e a situação é muito boa para nós não, tá? É muito complicado aí, tá? E você, eu vi o meu vídeo, está falando ameaçando o mote aí, que eu estou precisando a polícia de federal, o governo de federal, ajudar o meu povo aí, tá? E eu vou falar com você, autoridade, e ajudar o meu povo aí, tá? Então, obrigado aí, isso aí que eu falo com você aí, se tiver alguém, podia valer a força para nós aí, tá? Obrigado.